No tag de volta, rapaziada, vamos para mais um vídeo, o Grêmio venceu, coisa linda, coisa boa, mas na coletiva o Renato falou uma coisa muito intrigante, deixou a gente um pouco pensativo. O Grêmio prepara um reforço que vai surpreender, foi isso que ele falou e eu vou comentar aqui com vocês um pouquinho sobre essa fala do Renato. Mas antes, rapaziada, quero que vocês entrem lá no link que está aqui no comentário fixado ou no QR Code da tela para fazer tua fézinha na Sena Sportbet. Exatamente, faça o cadastro por lá, te cadastrando já pode concorrer a um boné e a camisa oficial do Grêmio. E além disso, se tu fizer um depósito entre 20 e 500 reais, tu dobra o valor que tu depositar nessa sua primeira vez, no seu primeiro depósito. Então, fortalece, vai na Sena Sportbet, cara, já tem gente fazendo grana com a Sena, mano, é muito simples, apostando 5, 10, 20 reais e ganhando 100, 200, 300 e fazendo múltipla. Negócio absurdo, então, para quem quiser ver, tem no meu Instagram, eu já postei ali hoje de um seguidor que me mostrou aqui, apostou acho que 10 ou 20 reais e lucrou 150, cara. Pô, já faz o churrasco aí do domingo. Então, vamos lá, sem mais delongas, eu vou falar para vocês sobre o que o Renato quis dizer com isto no final da coletiva. Deixa eu colocar aqui para vocês, vamos ouvir juntos, eu já vou debater para vocês, para quem não viu, tá? O Renato, no final da coletiva, foi falar sobre os reforços e meio que deu a entender, deu a entender, não, na verdade ele falou que o Grêmio vai surpreender ainda, vai surpreender na contratação, uma contratação que pode surpreender muitos. Então, vamos ver o que foi dito aí pelo Renato, beleza? Bora lá então. Renato Portaluppi falou isso aqui. O Grêmio é muito grande. Eu sempre falo para vocês, é um clube grande, tem uma grande torcida, o Grêmio nunca se acomoda em termos de contratações, desde que apareça um jogador que a gente ache necessário trazer, que a gente tem condições financeiras de trazer, a gente vai trazer. O Grêmio não fechou o grupo ainda. O Grêmio vai trazer gente sim. E acredito, vai até se surpreender com o nome. Espera. Calma. Calma. Devagarinho. Apressado, come frio. Calma que daqui a pouco vem surpresa por aí. Daqui a pouco vem surpresa por aí a carinha do Renato de feliz, ó. Feliz. Qual seria essa surpresa? Muitas pessoas estão tentando agora descobrir isso. Eu estou tentando contato aqui também para ver o que pode ser essa surpresa. Só que como é surpresa, vai ser difícil esse nome vazar. Cara, pode ser diversos nomes. O Alex Sanches disse que não quer vir, mas o Grêmio está tentando, né? Tentou. O empresário do Alex Sanches é o mesmo do Aravena, inclusive, que poderia ajudar bastante na vinda para o Grêmio. Então, pode ser que o Alex Sanches não consiga algo melhor lá pela Europa, não sei. A proposta do Grêmio pode chegar em uma proposta melhor. Ele, pá, daqui a pouco brilha, vira para o Grêmio. Daqui a pouco ele se interessa em retornar para a América do Sul, quem sabe. O Di Maria já passou na loucura, assim. O Di Maria, tá, vamos para o Brasil. E consegue chegar no valor aí. O Celso Rigo teve reunião com o Grêmio esses dias. O Celso Rigo está ajudando o Grêmio nessa janela. Então, cara, muitas coisas podem acontecer. O Gabigol, eu não cheguei a ver se o Gabigol já fechou os sete jogos pelo Flamengo, cara. Eu, de repente, já tenha chegado. Não sei. Mas o Gabigol seria outro. Tem o Michael também, que estava de saída lá do Al-Rilau. Só não me vê com o Davison. Davison não é surpresa, né? Davison já está aí, ó. E eu acho que o Davison já completou os sete jogos agora também, que voltou a jogar pelo Cuiabá. Enfim, muita surpresa pode acontecer. O Renato garantiu. Vai surpreender. A janela não fechou ainda. O Grêmio está brigando aí na janela. E pode vir um nome que vai surpreender. Comenta aí embaixo, gurizada. Quero saber o que vocês acham. Qual deve ser esse nome? Quero saber a tua opinião. Beleza? Tamo junto. Te cadastro na cena, hein? Fortalece. Valeu, gurizada. Um grande abraço para vocês. Bom domingo para vocês. Que Deus abençoe a vocês e a sua família. Tamo junto. Falou. E fui.